Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje? Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito lá reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski arroba gmail.com Porque hoje quem vai reagir... Sou eu! Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Jesus! Mas agora eu quero falar com você que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer. Eu sou o Rafabartoski, seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei, queridão, queridona. Já deixou o like? Bem nisso. Oi! 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 Chega de oi! Oi, eu sou a Nika. Oi, Nika. Descolore o cabelo. Não, relaxa, não vai ser o cabelo. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. O quê? Eu vou descolorir a subaqueira. É o quê? É sério isso? Porque é uma coisa que eu nunca fiz e eu acho que isso vai me dar uma animada. Vai te dar o quê? E eu vou descolorir a subaqueira e a sobrancelha. Ó, fiz até uma rima. Não, não é possível. É sério isso? Você vai descolorir a subaqueira? Eu tô passado, chocado. Meu Deus. Jesus. Eu já fiz a mistura. Ahn. Tá aqui. Tá aqui a mistura. Que pó você tá usando pra descolorir a subaqueira? Água oxigenada de 30 volumes. Hã? Pé. E o pó lightning. É, pelo menos... Pós-colorante rápido. É, pelo menos o pó, digamos que condiz, né? Porque quando eu vejo esse pó, eu lembro logo da Adriana Galisteu descolorindo as pernas. Porque pra mim esse pó, ele é pra pelo, não pra cabelo. Tanto que num comercial, quem lembra, tá num grupo de risco, tá? Vale lembrar. Há um tempo atrás, tinha comercial na TV da Adriana Galisteu descolorindo as pernas, né? Porque pelo de perna é mais fino, né? Não sei pelo de subaco. Eu acho que é mais grosso, hein? Hum, como é que vai ser? Como é que vai ser essa descoloração subacal? Meu Deus. Continuando aqui. Vamos começar. Ah, e se sobrar do produto, vou descolorir minha perna. Ah, sua perna. Entendi. Não, é sério isso mesmo? Ela tá descolorindo o subaco. Queridinha. Querida. Você tira na roupa, queridinha? Ela tá descolorindo a subaqueira. E você vai deixar a subaqueira loira? É bom que o quê? Vai clarear, né? Porque muita gente se queixa de que o subaco... Na sobrancelha eu vou passar usando a escova de noite mesmo. Ah, não passa, não. Porque acho que é menos provável cair em cima do meu olho. Ou dentro do meu olho, que é pior. Não passa na sobrancelha, não. Então, vamos lá. Vai só o subaco, queridona. Causa uma vez só, duas vezes não. É muito pra cabeça do Rafito. Eu tava falando que muita gente reclama que o subaco, ele é um pouquinho escuro, né? Tanto que tem um dove clareador, né? Agora eu vou ficar aqui de olho, esperando clarear. Não, minha sobrancelha ficou legal. Ficou? Vai ficar melhor descolorida. Vou limpar um pouco aqui que tá começando a arder meu olho. Cuidado, de 30 volumes, né? Vou ficar aqui olhando se vai clarear bom, se vai clarear ruim. E se não clarear o suficiente, vou passar de novo na sobrancelha e na subaqueira. Ah, tá clareando. Agora que eu vi. Queridona. Tá bom, queridona. Deixa eu ver do outro lado. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tem gente que não mostra o cabelo o tanto que ela tá mostrando o subaco. Vem, depois eu volto. Pelo menos a queridona tá mostrando a subaqueira. Porque tem gente que faz procedimento e nem mostra o cabelo direito. A queridona não mostrou o subaco no zoom. Olha o subaquinho bonito, hein? Só que não. Queridona, cuida... Ih, queridões. Cuidado quando vocês forem descolorar a sobrancelha. Na verdade, não descolorar a sobrancelha, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Não faz. Por quê? Uma, porque é mais sensível à pele do rosto. E pode sofrer a queimadura em volta. Já pensou? Fica tudo vermelho em volta, assim? Se eu não me engano, foi no técnico que eu vi esses dias uma pessoa com o rosto tudo queimado. Porque descoloriu a sobrancelha, descoloriu aqui e volta. Ficou tudo queimado. Tudo bem que Halloween tá chegando, mas... Enfim, continuando aqui. Olha uma dancinha agora, esperando clarear. Yeah! Aquela tá numa destemida. Ai, ficou assim. Não clareou, né? Eu vou passar outra camada, porque eu quero mais claro, porque... Por quê? Porque assim... Né? Como eu usei... É sua a sobrancelha? É claro que... Queimou. Queimou seu rosto. Queridona. Eu falei, queridona. Agora imagina o subaco. É claro que irritou. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Como eu disse que ia fazer, eu ia passar qualquer resto... Nas pernas. Acho que vou passar no braço também. Aí tá aqui. Queridona! Agora eu vou passar no braço. Tá toda banhada de pós... Tá descolorido. Minha pele tá meio irritada. Eu descolori o braço e as pernas. Olha o subaquinho lourinho. Chavoso. E aqui não ficou tão claro, mas fazer o quê? Agora é a parte legal. A parte de fazer o sorvetinho. Sorvetinho? Sorvetinho? O que é sorvetinho? Cara, eu tinha uma ideia. Eu tava querendo pintar de azul. A sobrancelha... Você vai pintar de colorido. Queridona. Como se não bastasse descolorir o subaco. Você vai pintar de colorido. Não tá bom pra você não, louro pivete? Queridona. Queridona, eu não sei qual é o seu meio de transporte. Mas ó... Depois de fazer isso, você vai ser obrigada a andar de ônibus todos os dias e de pé, né? Pra segurar lá em cima, feito uma bailarina e mostrar o trabalho, né? O que foi? Nossa... Então... Esse é o resultado da sombrancelha. A sombrancelha? Tá escura? Gostei disso aqui, ó. Ainda tá meio manchado, porque... É um azul, né? Eu passei que nem uma louca. Mas... Tem que concordar. Eu passei... Foi um óleo também, porque a pele ficou irritada, né? Ficou tudo vermelho aqui. Mas vamos ao que interessa. Subaco. Mas, cara, a subaqueira... Cadê? Olha a subaqueira. Tá meio irritada. Tá preto, queridona. É porque não dá pra ver direito. Ficou um verde limão. Verde limão, né? De limo. Ficou meio azul. Mas tá escuro, queridona. Mas pra mim tá bom. Um azul bem clarinho. Eu queria que fosse um... Um azul mais escuro. Mas não deu. Porque a minha tinta acabou. Tá, pode baixar. Ah, foda-se. Então, é. Eu fiz até uma maquiagenzinha só pra combinar, porque... Gostei. Foi o vídeo de eu descolorindo a sobrancelha e a subaqueira. Valeu por ter assistido e... Um beijo na sua alma. Tchau. Na minha alma? Nossa, que profundo, queridona. Que profundo. Mais profundo do que não sei o quê. Queridona, de uma coisa você pode ter certeza. Seu telefone irá tocar. Não. Você pode ter certeza que você foi a mais inusitada desse canal. Sério. Eu nunca reagir a uma subaqueira. E uma subaqueira colorida. Que eu me lembre. Eu nunca reagei. É a primeira. Mas, ó. Subacos à parte. Queridona, você é bem carismática. Você é muito fofa. Gostei de você. Tá bom? É... Um super beijo pra você, queridona. Não tenho o que falar. Só que, ó. Cuidado quando você for descolorir a sua sobrancelha. E vocês também, queridões. Sobrancelha não deve se descolorir fora dos pelos. Porque você não pode dar ferida. E a ferida pode fazer cicatriz. Imagina você com uma cicatriz. Já basta os melasmas que vêm com o tempo, né? Enfim. É isso, então, gente. O vídeo de hoje foi esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau. Se inscreve no canal.